Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou dar continuidade, então, à análise e resenha do livro do David Graber e do David Wengrow, O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre os períodos aí da evolução dos hominídeos, para chegar no tema central aqui da palestra, que vai falar sobre a revolução cognitiva dos hominídeos. Então, a pré-história é dividida em várias fases. A maior parte do nosso período evolutivo dos hominídeos se passou na África. O Paleolítico é o período caracterizado, então, por esses exemplares de hominídeos que se dedicam à caça, à pesca, à colheita de frutos. Então, são homens nômades e que ainda não têm o desenvolvimento da agricultura e que já trabalham com fogo. Tudo isso aconteceu no Paleolítico. Então, esses hominídeos se agrupam em bandos de 30 pessoas e vivem em espaços ao longo do território, como caçadores e coletores. O Paleolítico, então, ele pode ser dividido no Paleolítico Inferior. O Paleolítico Inferior é o que vai de 2,5 milhões de anos a 300 mil anos atrás. Ele é caracterizado pelo uso da pedra lascada, então, já está fabricando instrumentos. E temos como exemplar desse inventor, fabricante de instrumentos, o Homo habilis, que vai de 2,4 milhões a 1,8 milhões de anos atrás. Então, você vê que ele tem uma aparência símil, né? Ele foi o primeiro a fabricar instrumentos de pedra. Logo em seguida, nós temos o Homo erectus, que ele vai pegar de 1,8 milhões de anos atrás a 700 mil anos atrás. Muitos paleoantropólogos usam o termo Homo ergaster para as fórmulas não asiáticas desse Homo erectus. Esse Homo ergaster teria vivido de 1,8 a 1,25 milhões de anos atrás. Foram encontrados exemplares de Homo erectus na Ásia, o Homo homem de Pequim, na África e também na Europa. Na Europa, vamos ter também, mais adiante, o Homo heidelbergensis. Então, tudo isso são espécies que migraram em algum momento da África e chegaram na Europa. Então, o Homo heidelbergensis viveu aí de 800 a 300 mil anos atrás. Os homens, nesse período, eles eram responsáveis pela caça, né? Enquanto as mulheres cuidavam das crianças e se dedicavam à colheita de vegetais e de frutos. Então, tudo isso, nós estamos aí no paleolítico inferior, 2,8 milhões de anos a 300 mil anos. Então, temos um período aí que é dominado pelo Homo habilis, pelo Homo erectus e pelo Homo heidelbergensis. Depois, nós vamos, então, para a segunda fase do paleolítico, que é o paleolítico médio. O paleolítico médio, ele vai de 300 mil a 50 mil anos. Aí, nós já temos a característica de descoberto do fogo. Então, de 300 mil a 50 mil anos atrás. Então, o homem já começa a preparar a comida, usa o fogo para a iluminação, para espantar animais. E já temos também as primeiras manifestações religiosas, nesse período de 300 mil a 50 mil anos. Essa fase destaca-se na Europa, no Oriente Próximo e partes da Ásia, o Homo dendertalis. Então, nessa fase, nós temos o Homo dendertalis, que vai de 250 mil a 30 mil anos atrás. Bom, o Homo dendertalis, a gente vê aqui, de 250 mil a 30 mil anos atrás. Então, você vê que ele tem um nariz bem avantajado, né? Porque ele vive em regiões de clima frio, né? Então, é na Europa, é lá na Ásia, no Oriente Próximo, são todas as regiões de clima frio. Não tem Homo dendertalis, endendertalensis, na África, tá? Então, aqui, nesse mapa, nós temos uma espécie das migrações aqui do Homo sapiens, que vem depois, né? Então, o Homo sapiens, ele é um desenvolvimento da África, ele foi uma evolução que aconteceu na África, e que lá, pelos 200 mil anos, o Homo sapiens, então, teria surgido aí na África. E dali, ele começou a sua migração. Migração, ele chegou ali no Oriente Próximo, na região, curiosamente, ali, próxima a Jerusalém, mais ou menos daquela área, que ele vai, então, se encontrar com o homem de Dendertal, tá? Então, esse Homo sapiens, ele vai migrar para a Europa, e vai chegar na Europa ali, mais ou menos, por volta de 43 mil anos atrás. Depois, ele vai avançando em direção à Ásia, isso é a migração do Homo sapiens. Ele vai em direção à Austrália, e lá, pelos estritos de Bering, ele acaba chegando lá, por volta dos 20 mil anos atrás, chegando nas Américas. Em 15 mil anos atrás, ele chega no Chile. Então, essa é a trajetória do Homo sapiens, né? Que sai da África, vai em direção à Europa, Ásia, Austrália, e chega, por fim, nas Américas. Então, isso não quer dizer que houve uma migração, são mais de uma migração que houve aí do Homo sapiens, né? Essa migração, diferentes levas de Homo sapiens chegaram ali, então, por volta de 70, 50 mil anos, ali no Oriente Próximo. E encontrou ali, Nendertais e Denisovanus, que é outra espécie que vinha ali da Ásia. E miscigenaram com eles, miscigenaram com eles. Então, o Homo sapiens, recapitulando, chegou ali na Europa, por volta de 43 mil anos. Bom, atrás, chegamos então no período neolítico, que é o que vai de 15 mil a 2 mil anos atrás. Então, aí, nesse período neolítico, aí nós já temos ali o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele acabou dominando sobre todas as outras espécies. Homo, você tinha ali Homo denandertalis, Homo florencis, eu acho que tem um slide que mostra isso aqui. Isso aqui é o contato do Homo sapiens com o Nandertal, isso por volta de 50 mil anos. Houve aí um intervalo, mais ou menos, uns 15 mil anos, em que os dois conviveram juntos ali na Europa. E aqui é o mapa do que eu estou falando aí, dessas convivências. Você vê que aqui no gênero Homo, você vai ter Homo sapiens, Homo denandertalensis, o Homo heidenbergensis, o Homo ergaster e o Homo floriensis. Em algum momento, essas espécies todas conviveram juntos, mas o Homo sapiens acabou predominando. Foi a única que sobreviveu. Todas as outras espécies aí, elas desapareceram, foram extintas. E o Homo sapiens, ele miscigenou com o Nandertal. Então, no Neolítico, que vai de 15 mil a 2 mil anos, nós temos o Homo sapiens. E eles já são sedentários, já temos a agricultura. A invenção da agricultura teria sido por volta de 10 mil anos atrás. É um marco aí, né? E depois teremos a Idade dos Metais, primeiro com o domínio do cobre, da metodologia do cobre, depois da metodologia do bronze e do ferro. Mas aí, relativamente mais recente, né? São coisas mais recentes, tudo aí dentro do Neolítico. Tá? Bom, a grande questão que eu trago aqui é a questão dessa revolução cognitiva. Quando é que a gente pode ter? A gente percebe aí um grande salto cognitivo ou a gente tem uma continuidade? Tudo indica que nós temos um salto cognitivo. Ali, por volta, a princípio se acreditava, dos 50 mil anos atrás, o homem começa a ter uma série de desenvolvimentos. Os artefatos, os instrumentos, que já vinham lá desde o Homo Habilis, eles passaram quase um milhão de anos sem ter grandes desenvolvimentos. Ali, por volta de 50 mil, começa a ter muitos desenvolvimentos, novas ferramentas, facas para corte, começa a ter muito desenvolvimento ali, machados e coisas sofisticadas ali de instrumentos. Outra questão, as artes rupestres também começam a aparecer, sepultamentos, formação de colares, parece que começa a haver uma hierarquia, pessoas começam a ver uma desigualdade entre essas sociedades. Então, todo esse desenvolvimento mostra o que a gente pode chamar de um comportamento humano simbólico complexo, que começa, então, por volta desses 50 mil anos. Existem descobertas ali na África do Sul, por volta de 75 mil anos, que mostra a formação de colares, e que indica que essa revolução cultural, ela já poderia ser mais anterior, por volta dos 75 mil anos. Então, o Graber, ele vai chamar a atenção disso, ou seja, lá pelos anos de 1980, 1990, havia uma suposição muito difundida de que essa ruptura teria ocorrido, essa explosão criativa teria ocorrido aí, por volta dos 45 mil anos atrás. E foi denominada de revolução do paleolítico superior, ou mesmo revolução humana. Mas, nos últimos 20 anos, segundo o Graber, tem ficado cada vez mais claro que, provavelmente, esse movimento é anterior, por causa dessas descobertas que já acontecem ali na África do Sul. Então, segundo o Graber, essa coisa ficou centrada nos 45 mil anos, porque ainda estava muito dependente das pesquisas feitas na Europa. À medida que você vai pesquisando locais fora da Europa, você vai chegando à conclusão que essas coisas, elas são mais antigas. Outra evidência dessa revolução cognitiva são a formação de esculturas femininas, figuras femininas, esculpidas. As pinturas em cavernas, que eu me referenciei, e essa elaboração de ornamentos, como colares, o uso comprovado de instrumentos musicais, como flautas de osso, a provável troca de materiais, de matérias-primas por longas distâncias, ou seja, conchas encontradas em locais muito distantes de onde teriam sido a origem dessas conchas. Então, tudo isso mostra que há essa revolução cognitiva ali por volta de 50 mil ou 75 mil anos atrás. Evidências também dessa revolução cognitiva aparecem em lugares como Sungir, no norte da Rússia, em Doni-Vestonitzi, no sul do Breno, datando de 34 mil a 26 mil anos atrás. Então, ali são encontrados cemitérios com indivíduos sepultados, todos paramentados, paramentados, o que sugere que ele tinha um papel importante ali naquela sociedade, possivelmente era uma pessoa destacada, um sumo sacerdote, um rei, porque ele está todo paramentado. As pessoas normalmente sequer são sepultadas, esses aparecem sepultados com toda honra. Então, essas contas que aparecem escolares e conchas, eles podem muito bem fazer parte de roupas luxuosas que são encontradas. Em Doni-Vestonitzi, existe uma sepultura tripla que contém dois rapazes com elaborados ornamentos na cabeça. Na costa da Ligúria, na fronteira da Itália com a França, foram encontrados também evidências dessas sepulturas com ornamentos e joias. Existe uma sepultura de um indivíduo que é conhecido como Il Príncipe. Ele tem esse nome porque também está enterrado com objetos que, aos olhos modernos, parecem insígnios de realeza. Vamos ver a figura aqui do Il Príncipe. Essa daqui, de 23 mil anos atrás. Você vê que na cabeça dele aparece aí o que seria uma toca cheia de conchas, como se fosse uma espécie de uma coroa. Então, são evidências que mostram insígnios de realeza. Ele tem também um cetro, de pedra lascada. Mais a oeste, na Dordônia, encontramos a Dama de Saint-Germain de la Riviere. A Dama de Saint-Germain de la Riviere, que é de 16 mil anos atrás. E ali vai aparecer também ornamentos na cintura e na pelve, feitos de conchas, de dentes de viado. Você vê que as conchas, como é que a gente sabe que essa fabricação é feita pelo homem? Porque tem um furinho. Isso não é natural, esse furinho. Então, é sinal de que alguém furou essas conchas para fazer um colar, para fazer alguma coisa mais ornamental. Então, isso mostra que a sociedade humana, antes do advento da agricultura, lembra, a agricultura é 10 mil anos, neolítico, 10 mil anos. Essas evidências são anteriores à agricultura. E elas mostram que seria uma sociedade mais sofisticada. Então, a ideia, isso que o Graber está questionando, a ideia de que essa complexidade da sociedade só viria com a agricultura e com o surgimento da propriedade, para ele, isso já vem antes. Isso já, as evidências que nós temos da Arqueológicas, é que isso já é anterior. Outra achada importante é na área da arquitetura. Nós temos aqui em Gobekli Tepe, que fica próximo à Turquia, essa construção aqui, megalítica, que aparece de 11,5 mil anos antes da agricultura, e que já parece, inclusive, ser um santuário. Então, existe uma significação religiosa ali. Isso é no sudeste da Turquia. Então, a criação dessas edificações supõe uma atividade coordenada, com rigor, em uma escala, de fato, grandiosa. Então, sugere uma sociedade mais complexa. Tudo isso antes da agricultura. Então, o Graber conclui assim, seja como for, vem se tornando cada vez mais claro que as primeiras evidências conhecidas da vida social humana se assemelham muito mais a um desfile carnavalesco de formas políticas do que a insípidas abstrações da teoria evolucionária. Se há algum enigma aqui, é o seguinte, por que, após milênios construindo e desmontando formas de hierarquia, o Homo sapiens, supostamente o mais sábio dos primatas, permitiu que se enraizassem sistemas de desigualdade permanentes incorrigíveis? Foi mesmo a consequência da adoção da agricultura? Então, isso aqui que está em Gobekli Teppli já é Homo sapiens, tá? E isso está em 11.500 anos. A agricultura vai aparecer em 10.000 anos, ali na Mesopotâmia, no crescimento vértil, tá? Então, ele já está dizendo que existem sociedades sofisticadas ainda antes da agricultura. E, por alguma razão, essas sociedades que vieram depois da agricultura, que são sociedades baseadas na desigualdade, existe uma elite diligente, e esse modelo, ele continuou até os dias de hoje. Então, assim, ele sugere que a sociedade, antes da agricultura, ela tinha experimentado vários modelos, até que esse modelo de desigualdade acabou sendo adotado e prosseguiu, né? Como algo permanente. Então, é nesse sentido aí que ele faz, então, esse apanhado da... Primeiro dos primeiros hominídeos até os neandertais, que já começam a ter algum episódio ali de revolução cognitiva, algumas pinturas rupestres, sepulturas, já teriam sido os neandertais. Depois vem o Homo sapiens, que é a profunda, mas o Homo sapiens, lembra, ele surgiu na África em 200 mil, e essa revolução cognitiva, ela vai aparecer ali por volta de 50, 75 mil anos. Então, tem um período longo do Homo sapiens, de 200 mil até 100 mil, que o Homo sapiens praticamente não evoluiu muito, não teve essa revolução cognitiva. Quando chega nos 75 mil, anos atrás, ali há essa revolução cognitiva, conforme eu mostrei aí nos episódios, tanto aqui em Gobekli Tepli, já em 12 mil anos, quando o San Germain de la Riviere, o Will Príncipe, enfim, essas evidências que ele mostra. Então é isso, muito obrigado, então. E aí Obrigado.